De tudo que a gente faz é com força Trabalha, trabalha, trabalha e respeito A vida é feita de trabalho O mundo é feito com respeito Vamos respeitar Respeitar sou pai do outro É bom ter respeito Não namora com criança Respeita a tua idade A vida é feita de trabalho Vamos trabalhar O mundo é feito com respeito Vamos respeitar Respeita sou pai do outro É bom ter respeito Não namora com criança Respeita a tua idade Sou filho do sofrimento Criado com muito sacrifício Minha história é muito longa Muita gente não vai acreditar Mas é verdade Começou a batalhar muito cedo Quando o meu pai me deixou na terra Grande batalha se começou Minha mãe se empatando duro Pra poder sustentar nossa vida Amor de mãe é inigualável Respeita o pai que te deu a vida Sou Tiago das sete folhas O homem programado por Deus Mano já sou sofrimento na vida Pra comer tem o que vender lenha Todos os dias na floresta Pra poder sustentar meus irmãos Mas acreditava no futuro Que um dia serei o homem rico Pra poder ajudar a minha família Aprendi que o homem é forte Não é bom se meter na ilusão Antes que não para na prisão O conselho é sempre bem-vindo Não importa a idade que tu tens Não namora com criança Respeita a idade que você tem Se tem muito dinheiro a gastar Vai gastar na rua nos mendigos Vai gastar na rua nos mendigos A vida é feito de trabalho Vamos trabalhar O mundo é feito com respeito Vamos respeitar Respeita-se o pai do outro É bom ter respeito Não namora com criança Respeita a tua idade A vida é feito de trabalho Vamos trabalhar O mundo é feito com respeito Vamos respeitar Respeita-se o pai do outro E vai trabalhar DJ Milagreio Gui A vida é feito de trabalho Vamos trabalhar O mundo é feito com respeito Vamos respeitar Respeita-se o pai do outro É bom ter respeito Não namora com criança Respeita a tua idade A vida é feito de trabalho, vamos trabalhar O mundo é feito com respeito, vamos respeitar Respeitar seu pai do outro, é bom ter respeito Não namora com criança, respeita a tua idade Alegria no coração para compartilhar com o meu povo De caminhar com o neném, eu sou povo Uma só nação que tá espalhado nesse país Onde cada um é o que sabe de fazer Assim seremos unidos, tipo estamos nos Estados Unidos Nós queremos união, uma corrente que não arrependa A vida do homem é uma surpresa, nossa presa com sua vida Quem corre muito tropeça, os candeques da banda frustraram Não querem ouvir conselho, não querem ouvir conselho A vida é feito de trabalho, vamos trabalhar O mundo é feito com respeito, vamos respeitar Respeita a sua idade do outro, é bom ter respeito Não namora com criança, respeita a tua idade A vida é feito de trabalho, vamos trabalhar O mundo é feito com respeito, vamos respeitar Respeita a sua idade do outro, é bom ter respeito Não namora com criança, respeita a tua idade Temos que trabalhar, eu sou ciente Temos que trabalhar, mano, eu sou ciente Tô a respeitar, você é ciente Usinho por esta, vamos trabalhar Olhos de gil, você é meu sangue, você é meu camone Chefe do bota, você todo sabe Temos que mexer o nosso mundo, eu sou ciente Música 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 Estamos a trabalhar, estamos a trabalhar